A Vinda de Jesus Notícias e manchetes nos jornais O rádio e a televisão no ar Um acontecimento nunca visto Em breve o mundo irá passar E aquele que zumbou e riu de nós Desesperado põe-se a perguntar O que aconteceu a minha esposa No leito só ficou o seu lugar Na firma meu colega que era crente Sumiu e ninguém sabe onde está O filho não regressou para casa O esposo desapareceu do lar É tão tamanha a destruição Desastres pela terra e no ar Meu pai que anunciava o evangelho De repente não ouço mais falar Mamãe que era crente me amava Nem teve tempo para me abraçar Os crentes cultuavam na igreja Ficaram só os bancos no lugar Nas conduções sumiram passageiros E quem ficou não sabe explicar Mas vai aparecer quem já foi crente São esses os que poderão falar O que vocês acabaram de ouvir Eu mesmo já usei muito pregar Fiquei porque desviei-me do evangelho Arrependido Arrependido eu posso afirmar Foi Cristo que arrebatou a igreja Feliz foi quem estava a esperar Foi Cristo que arrebatou a igreja Feliz foi quem estava a esperar Feliz foi quem estava a ver Arrependido eu posso afirmar Feel good Foi Cristo que arrebatou a igreja